Vou ajeitar aqui, porque né gente, ver se tá saindo som, 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 som. Eu tava olhando esses dias o TikTok, pra quem não me segue, o meu TikTok tá aí embaixo, e eu me deparei com uma trend, todo mundo tava fazendo, aquela garota. E eu não sabia o que que significava. Eu descobri uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês. Mas antes de tudo, se inscreva, deixa o like se você gostar desse vídeo. Mas enfim, vamos voltando aqui. O que que é ser aquela garota? É ter algum padrão físico específico, é ter de alguma determinada forma? Não, não é nada disso. E por isso que eu achei tão interessante. Ser aquela garota, pelo que eu entendi dessa trend, pelo amor de Deus, me corrija se eu estiver errada, é ter um conjunto de hábitos que vão fazer bem pra você. Coisas como ler, estudar, malhar, acordar às 5 da manhã, se alimentar bem, fazer yoga, escalar, brincadeira. E justamente por isso que eu achei tão interessante. Porque tem muito a ver com o que eu falo aqui no canal. E por isso, eu decidi adaptar essa trend e falar como ser aquela mulher. Porque aqui no canal eu falo sobre mulheres de poder. Como ter esse poder feminino. Como encantar as outras pessoas. Como conseguir fazer da sua vida o que você deseja, o que você realmente quer pra você. Nesse vídeo eu vou elencar algumas coisas que eu acho completamente necessárias pra você ser aquela garota. Ou no caso, aquela mulher. No final do vídeo eu tenho certeza que você vai conseguir dar um passo mais próximo de se tornar aquela mulher. O primeiro passo que eu quero destacar pra vocês é um passo essencial pra qualquer pessoa que quer desempenhar uma mudança e elevar a sua vida. Que é assumir a responsabilidade pela sua vida. Aquela mulher, ou uma mulher de poder, tem domínio sobre a sua própria vida. Tem domínio sobre as suas ações. Tem domínio sobre as atitudes. E sabe quem ela é. Quando eu quero dizer isso, eu não tô falando que você é culpada por certos acontecimentos da sua vida. Mas que você é responsável pela forma como você responde a esses acontecimentos. E responsável também pelos hábitos que você quer implementar. A vida, infelizmente, não é um GPS. Você tem que ir corrigindo a rota a cada minuto e vendo onde você tá. Onde você quer ir. E no mundo não existe totais garantias. Mas você tem que saber pra onde você tá indo. E o que você quer fazer com o seu tempo. E ele é o recurso mais importante que a gente tem acesso. Sabe aquelas pessoas que ficam se queixando? Ah, eu podia ter feito isso. Se eu tivesse mais tempo, eu teria aquele corpo também. Olha, eu não consegui fazer aquilo lá só porque eu não pude. Porque se eu tivesse mais tempo, eu faria. Pode ter certeza. O dia que você assume a responsabilidade pelo lugar onde você tá. É um dia maravilhoso. Porque você também começa a se apropriar de outras coisas. E começa a ter noção de como usar elas a seu favor. E que coisas são essas? É tudo aquilo que se refere ao seu potencial. A sua sensualidade, o seu corpo, seus relacionamentos, sua disciplina, os estudos. E é por isso que eu sempre bato nessa tecla. Quando você é aquela garota ou aquela mulher, você começa a fazer as coisas pra você. Não é sobre se tornar aquela garota pra mostrar pras pessoas. Olha, eu sou aquela garota. É sobre você implementar esses hábitos saudáveis na sua vida e se sentir bem por isso. Porque você vai estar fazendo bem pra si mesma. Então, por exemplo, um dos hábitos que a gente vê ali nessa trend é se alimentar de forma saudável. Não daquela forma restrita, que você não pode comer nada. Mas se você fizer já mudanças simples, são essas mudanças que já potencializam sua vida num nível absurdo. O fato de você deixar de comer industrializado com tanta frequência. Comer mais alimentos naturais, beber mais água. Tudo isso eu também falo no meu TikTok. Fiz um vídeo também sobre como eu consegui emagrecer, porque eu também já passei por isso. Então, se você quer ver, eu vou deixar aí, clicado. Outra coisa muito interessante que eu vi nessa trend são pessoas que leem e estudam bastante. Ou seja, elas buscam aprimoramento pessoal. Se você tá na faculdade, se você tá no cursinho, se você tá no colégio, não importa. O importante é que você estude. Você vai ser uma pessoa que você se orgulhe em ser. Muitas pessoas querem um relacionamento pra ter alguém e ficam reclamando quando não conseguem encontrar. Mas a verdade é, pra você ser interessante, você precisa ser interessado. O que isso quer dizer? Quer dizer que nenhuma pessoa vai ser suficientemente interessante, nenhuma pessoa vai ser suficientemente poderosa. Se ela não tiver coisas pelas quais ela estuda, coisas que ela sabe, interesses, identidade. Inclusive, é uma das coisas que eu falo muito sobre se tornar uma mulher de poder. Você precisa ter uma identidade construída, definida. Você precisa ter valores, você precisa ter princípios pelos quais você quer fazer determinadas coisas. E isso é muito importante e a gente vê aqui nessa trend que tá exacerbando isso. Eu achei muito legal. Outra coisa também é o hábito preferido do momento, tá todo mundo fazendo isso. Que é o tal skincare. Nesse caso é específico pra pele, mas a gente pode extrapolar ele pra todos os outros tipos de autocuidado. Exercícios. Ai meu Deus, chegou coisa aqui, gente. Ignora o volume. Nem que você tenha só 10 minutos no seu dia, é muito importante que você pare o momento pra cuidar de você. Seja da sua pele, seja da sua respiração. Ou seja, não é sobre o skincare, é sobre todos os outros benefícios que você começa a ter apenas por implementar um simples hábito na sua vida. Eu chamo isso de pulo do gato. Quando você começa a se desafiar fazendo coisas pra você, como por exemplo, ah, eu vou botar 10 minutos a mais no meu dia pra cuidar da minha pele. Ou vou botar 10 minutinhos no dia pra fazer exercícios de respiração. Você começa a desencadear uma série de outras mudanças que vão afetar a sua vida como um todo. Aí de repente você começa a querer se exercitar, comer melhor, e quando você vê, a mudança vai ser exponencial. Não só numa areazinha. Bom, é isso. Eu quis comentar um pouco sobre essa trend do momento, porque eu achei que seria bem interessante. Se você quiser saber mais sobre como se tornar essa mulher de poder, ou como se tornar aquela garota, se inscreva e ative o sininho pra receber notificações quando novos vídeos saírem. Vou estar trazendo assuntos relacionados a isso. Também analisa personagens do cinema, séries, que demonstra essa característica. A gente vai analisando ponto a ponto do porquê que elas são poderosas. Um beijo pra vocês, espero que estejam todos bem. E é isso. Um beijo.